No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa muito insana E eu vou ter que contar essa coisa agora pro pessoal, mano, aqui de casa A gente tá se arrumando porque a gente é no shopping Mas antes de ir no shopping, eu quero fazer uma proposta pra todo mundo aqui dessa casa Então vamos fazer essa proposta E aí, galera? E aí, e aí? Começando aqui mais um vídeo, hein? Tudo bem com você, Manu? Eu tenho... Tá comendo um bolinho? Tem uma proposta pra fazer pra você Quer saber qual é? Hoje eu quero gravar um vídeo de um dia dizendo sim pra tudo pra você, Manuela, no mercado O que você acha disso? O que você quiser, qualquer coisa Meu Deus, tá falando sério? Tô falando sério, você quer? Aham Quer muito? Vou comprar um café, um café, um chocolate, um chocolate E você só pensa em doce, menina? Não Só pensa em doce, o que você acha disso? Pão de queijo Ela vai comprar pão de queijo por causa que ela ama Ela vai dar prejuízo? Você tá preparada? Eu não sei se eu tô preparada Ela ama doce do cara, tipo Nutella Nossa Kinder Ovo Nossa Você ama Kinder Ovo? Ou seja, você tá falido Eu tô falido Arthur, fala pra mim Você acha que ela vai me dar um prejuízo muito grande? Já sei, né? Você acha que... Ela vai querer Nutella grande Sempre as coisas mais caras Você acha que eu tô ferrado nessa? Não, você vai falir hoje Meu Deus do céu Tá ferrado Ó Se controla, hein, mocinha Se controla, senão não tem parte 2 Vai que passa nos limites do cartão É E se você que tá assistindo a gente é novo aqui no canal Eu quero saber o que a pessoa que é nova no canal O que ela faz? Você sabe que uma pessoa que não é inscrita aqui no canal O que ela tem que fazer? Então explica pra mim Inscreve e deixa o like Sim, inscreve e deixa o like E eu quero ver quantos likes você acha que esse vídeo merece? 7 mil likes Você acha que 7 mil likes? Tudo isso? O que você acha? Será que o pessoal consegue? Eu acho que bate, gente Porque o Douglas vai estar falido Então tem que bater no mínimo 7 mil likes Ó, eu vou levar a minha... Você acha que é melhor eu levar... Não, eu vou levar uma quantidade de dinheiro aí Eu não sei se eu tenho tanto de dinheiro que a gente precisa Mas ó, vamos ver o que eu vou levar Você acha que eu vou ter que levar tudo? Tio, não precisa alguém Eu vou estar com a boca dentro de aqui Não, minha bolsa? Não, seu tio que vai pagar Você vai estar com a bolsa dela? Não, nada disso Vamos ver o que eu estou disposto a gastar nesse vídeo Eu tenho um cartão Boa Não é black, mas tá bom, né? Não é black, mas tá bom Tem esse cartão aqui, esse daqui já é mais escuro Esse daqui já é mais escuro Esse daqui também Ela tá vendo os meus cartões É, eu tenho esse daqui também Que ele é verde Cada um de uma cor Esse daqui é verde Cada um de uma cor Você acha que isso aí dá, Julia? Eu acho que não Você acha que não? Não, acho que não É esse cartão, ó Ainda depende da quantidade de dinheiro que você achou E ó, em dinheiro Você acha que 50 reais dá pra comprar muita coisa, Tuto? Você acha que é pouco? 50 reais, claro Quando você comprar coisa... Só Nutella custa 50 reais, eu acho, né? Claro Então o que você acha de 100 reais? Ah, isso que legal Ou você acha que ainda tem pouco aqui? Não, pouco? 100 reais é pouco? Ou você acha que, tipo, é pouco? O que você tá achando? Não, isso daí Não, isso daqui eu acho que dá pra comprar uma manutenção E com isso daqui? A manutenção da cara do Júnior E com isso daqui? Ó, o que eu tô disposto a gastar nesse vídeo? Eu vou colocar na mesa Ó, eu tenho 100 3 cartões Aqui eu tenho mais 200 Aqui eu tenho mais 200 Aqui eu tenho mais 100 E aqui eu tenho mais 100 E aqui eu tenho mais 100 Agora eu tô aqui Aqui eu tenho mais 100 E aqui eu tenho mais 100 E aqui eu tenho mais 100 Tá bom pra você? Meu Deus do céu O que você acha disso, Manu? Você acha que isso aqui a gente consegue comprar algo? Dá pra fazer seus desejos, Manu, com esse dinheiro? Você acha que isso aqui a gente consegue comprar as coisas que você quer? Não quero, não! Você depois fala que nunca tem dinheiro, né? É claro! Mas o Manu nunca tem dinheiro O que é esse daqui? É dinheiro, é dinheiro É mais de mil reais? Tem bem mais de mil reais aqui Pessoal, então agora vamos pro mercado? A Manu já tá aqui fazendo o que? Já quer guardar? Ela já quer guardar o dinheiro! Esse dinheiro tem um destino E é esse vídeo Um dia dizendo sim a tudo pra Manu Agora que a gente tem muito dinheiro aqui pra gente gastar Olha isso, ela não para Quantos carrinhos hoje? Muitos? O Tutu também tá aqui Deixa eu pegar esses cartão aqui É melhor você pegar, senão eles vão gastar tudo mesmo Boa, boa Então, pessoal Agora vamos... Onde você vai? Ah, eles gastam dinheiro! Todo mundo tem dinheiro! Meu dinheiro! Foda aqui! Chama a polícia! Chama a polícia! Ufa, já chegamos aqui no mercado E agora a gente vai começar um dia inteiro dizendo sim pra tudo Manu, será que eu vou gastar todo aquele dinheiro? Vai, eu já nem trouxe a minha bolsa A Julia deixou a bolsa dela lá no carro Você acha que eu tô ferrado? Hum, você tá falido Você vai me falir? Você vai? Assumiu! Que feio, cara! Como assim? Você tem que ter dó de mim A gente já tá subindo E eu tô com medo Estamos chegando Meu Deus, só de ver isso aqui já me dá até um medo, sabia? Só de ver aquele escrito ali, a Nutella Ai, meu Deus do céu Então agora a gente chegou Manu, pega o seu carrinho Pega o carrinho Que a gente vai encher esse carrinho Vai pegar isso daí? Tá bom, a Manu escolheu esse carrinho Ela que escolheu, Tutu Eu já não quero saber Ó, e só vai valer até encher um carrinho Mas o tamanho dela é grande O tamanho dela é grande Tá ótimo A gente só vai encher um carrinho Um carrinho? Vai ser um carrinho Um carrinho Senão o Douglas vai ter que ficar pra trabalhar no meu chão É verdade Cagar Manu, a gente chegou e tem uma mega promoção Que isso, cara? Eu quero Doritos Tá bom, pode pegar o Doritos pra você Vai Poli, você gosta de algum salgadinho? Você também quer Doritos? Eu gosto de Doritos Nossa, o pessoal gosta de Doritos Julia, não é dizendo sim pra você não É só pra... Eles vão encher esses carrinhos aqui Mas você não Ela pegou, gente Ela... Um monte de Doritos já Vem pegar outro carrinho Porque não vai caber naquele A gente vai levar muita coisa E realmente não vai caber Ó, já transportamos as coisas pra cá Manu, esse carrinho é bem maior Vai caber bem mais coisas Então vamos nesse aqui Deixa esse daí aí encostado A Manu tá escolhendo Manu, o que você quer daí? Fala pra mim Você quer essa bebê aqui? Essa aqui é o bebê Meu Deus Você quer qual? Azul ou verde? Tem que escolher a azul ou verde? Já tá começando a falir Qual delas? Azul Tá bom Tá começando a falir O pessoal tá falando aqui que eu tô falido Olha o preço, né? Olha o preço Nossa senhora Então vamos Por que que essa boneca é tão cara, gente? Meu Deus do céu Daqui de brinquedo só isso? Uhum Graças a Deus Sorte que ela não quer isso aqui Opa O que que você quer daqui? Você tinha falado já, né? Eu sabia que ela ia falar Mas eu não queria mais Eu não tinha mais frango mais Ela não tem o frango Não tem o frango Então vamos levar Era só comprar um frango O frango é bem mais barato É, frango é bem barato Mas tá bom, vai Já que dizendo assim é tudo Vamos levar Não pode falar não De jeito nenhum O vídeo não pode falar não Manu Já que você tá aproveitando aí Fala pra mim uma coisa O que que você quer agora? Doce Você quer doce? Tipo o que? Doce Tipo chocolate? Você quer uma Nutella? Oi Então vamos Vamos encontrar onde fica Nesse mercado que é muito grande Tem até uma moto no mercado O tamanho dessa maionese? Eu nunca vi uma maionese desse tamanho na minha vida Tem uma moto? Que isso Não, ó Um ano essa maionese dura uns 10 anos Cabe a Manu aí dentro Cabe a Manu Nossa, a gente podia levar uns molhos desse aqui Que eu acho que isso aqui Eu vou dizer sim pra mim mesmo Agora a gente chegou em um setor Que eu gosto muito Manu, onde você vai? No setor de leite? Você quer leite? Pegar café Leite Você vai pegar um cafezinho? É claro Ela ama Ela ama Ah, é um toddy Ela ama Nossa, essa parte é muito perigosa É muito boa de mim Tchau, Manu Eu vou nessa parte aqui que parece que ela é... É que tá perigoso Nossa senhora Manu, então agora eu quero saber o que você quer Meu Deus, Manu, olha o tanto de coisa Olha o tanto de coisa de doce que tem aqui Um dia dizendo assim pra tudo Um dia tomando prejuízo Vai, Manu Então agora começa Escolhe aí O que você quer que você falou? Pegar quem? Então pega lá Pegar lá o pote, ué Aí também eu tenho que pagar e tem que ficar pegando as coisas? Quer esse? Então põe aqui dentro do carrinho Põe aí Mais um item adicionado Então agora vamos ver o que mais que você quer daqui Nossa Ela nem sabe o que é aquilo, tá? Ela só pegou Ela só pegou porque ela achou o pote rosa Ela nem sabe o que tem ali, mano Ela nem sabe o que é Que isso Você quer Oreo? Nossa Você quer quebrar tudo, vai? Então pega Pega essas Oreos Essa daí que você quer? Pelo menos essa aqui é paga Eu não sei Quer também? Então coloca também Nossa Quanto que já tem aqui, você acha? Nossa Uns 300 reais Uns 300 reais Aqui já tá bom Ela não quer mais nada que tem aqui Gente, agora ela encontrou um corredor perigoso Meu Jesus Cristo Essa Nutella você quer? Mas você é pequena Por que você quer grande? Porque eu tenho natal e eu comeu Eu vou comprar essa aqui Você quer duas? Meu Deus, ela pegou duas Gente Ela tem Nutella, gente Ela realmente ama Nutella Ela come isso aqui Nossa, esse daqui eu gosto muito Eu nunca vi esse daqui grande Esse gigante eu nunca vi Isso daqui, gente, eu não posso comprar Que eu como tudo sozinho Isso daqui é muito gostoso É minha cara que eu não quero Eu queria Eu fiz uma parte Vem cá, vem cá Alguém traz o carrinho dela, por favor Olha que Nossa Meu Deus do céu Essa parte Essa parte é perigosa Não, não, essa parte já pode acabar o vídeo Porque você vai falir, né Eu já tô falido já, mulher Já tá falido já Já tô falido Então coloca lá Olha, eu tô passando Manu, você podia devolver o meu rocheio pra sua tia, né O que? O presente é o meu rocheio, gente É, mano, então você vai dividir isso daí tudo comigo Isso é pra mim, não acredito Ah, isso aí não valeu Não, não é pra ele, não Ai, pessoal, a gente já acabou, mano, as compras lá Elas tão colocando os restos aqui, o que sobrou Já tá tudo no carro Vambora logo, velho Porque o pessoal reclamou que a gente tava filmando Então vambora logo Por isso que eu tô só filmando aqui escondidinho E vamos, vamos pro carro E a Manu tem mais um pedido Já compramos, mano, muita coisa Eu fui à falência, não fui? Douglas está falido Sério, eu até fiquei um pouco bravo na hora de pagar Falei, ai, a Manu me paga Eu pensei isso, não foi? Sim Eu fiquei até um pouco chateado Não, não fiquei bravo, fiquei triste Eu falei, meu Deus do céu, esse dinheiro pra ganhar é tão difícil Acabou meu dinheiro Acabou E a Manu, pra complementar, ela falou assim E ela pediu dentro do mercado Ela pediu dentro do mercado Então, o pessoal Eu falei que não valia Mas aí rolou uma votação Gente, você tá dizendo sim a tudo no mercado? Se ela pediu no mercado, tem que falar sim Não pode falar não Eu falei assim, ó Eu voto pra não A Julia falou que vale O Arthur falou que Vale E a Manu também falou que vale Que eu fui 3 contra 1, essa eu perdi feio E fala qual era o pedido, Manu Gente, o meu pedido é ir comendo no carro McDonald's Fiquei confuso Eu fiquei confusa também Mas ela quer ir no McDonald's Ela falou que ela quer ir no McDonald's Você quer comer o que no McDonald's? Ela quer comer batata, hambúrguer Meu Deus do céu E você, também quer ir no McDonald's? Eu quero comer hambúrguer E ela também falou que talvez ela vai querer um sorvete Então agora a gente vai no McDonald's E eu vou filmar pra vocês Você acha que eu filmo? Eu não quero sorvete ainda Eu vou filmar, eu vou filmar Ela quer o sorvete ainda Meu Deus, vamos no McDonald's Aí, ó Pra terminar o prejuízo Mais R$100, né? Tá feliz agora? Agora ela vai comer e vai estar feliz Pronto, esse foi um vídeo Um dia dizendo sim pra tudo Não foi? Muito feliz, né? Esse foi demais Então, ó Se você for novo no nosso canal Se inscreve aí pra fazer um parte da nossa família Deixa o seu like É muito importante Então a meta são 7 mil likes E, mano É isso aí, véi Vambora Prejuízo que eu tomei nesse vídeo Meu Deus Tchau